Aqui na UPA do Buriti Sereno, o pessoal aguarda atendimento há muito tempo. Tem gente com criança, com bebê, com idoso, que não está conseguindo atendimento. Me conta, como que está a situação aqui? Aqui a situação é só um verdadeiro descaso. Meu tio tem três dias com AVC, chegou aqui, deu derrame aqui dentro. Ele conseguiu a vaga no hospital e ainda não levaram? Saiu a vaga no hospital ontem, eles não levaram porque não conseguem jogar o protocolo no sistema. Saiu a vaga ontem lá para o São Silvestre, em Aparecida. Depois que eu falei que ia chamar a reportagem, agora que começaram a fazer exame, está aqui o horário dos exames do meu tio, que agora que eles começaram a fazer exame, agora que eles começaram a fazer pedido de exame, eles não tinham feito exame, fez uns exames no dia que internou. Meu filho machucou o pé, eu cheguei aqui até no cais, desci lá em cima na avenida e vim com ele mancando. E o que acontece? Eu cheguei aqui e me informaram que não ia ter pediatra, que eu poderia procurar outro cais, mas como que eu vou sair com uma criança com o pé machucado para outro cais? Aí nós falaram que ia chamar a reportagem, né? Aí só foi falar que ia chamar a reportagem, aí eles falaram que ia dar um jeito de trazer os pediatras para cá, mas isso eu estou desde as cinco horas tentando conseguir um pediatra. O bebê dessa mulher entrou aqui com problemas respiratórios, ele precisa de uma vaga de UTI e não consegue, não é? Isso, ele entrou aqui, estava com bronquiolite e terça-feira ele deu a entrada de internação para a UTI, não conseguiu. E agora ele bateu outro raio-x no tórax e deu agora que comecei pneumonia e até agora eles não fizeram nada. E eu estou esperando pela UTI, a respiraçãozinha dele está fraca, muito fraquinha, ele só tem dois meses de idade. Desde que dia que ele está aqui? Desde dia 6, terça-feira.